Fica legal! Fica legal! Uh! Tietê! Abre! Tchau, 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 tchau! S levels, parda! Fica legal! Fica legal! Tietê! Tietê! Fica legal! Tietê! Tietê! Boa noite! Tietê! Abre, sabe como fazer uma bala atrás. Não entrou? Você entrou? Quem gostou? Até de chegada aqui, né? Quem gostou? Bate um palco, bate um palco, quem gostou? Quatro segundos, eu vou mostrar. Quem não gostou? Bate aí, vou mostrar pra trás. Eu não tenho que ir atrás dela. Aqui atrás também tem uma mulher horrível no hall. A minha dá pra dar de novo. Deixa eu acordar, né, gatinho? Tem moça também, Edu? Eu não pegava nada. Uma mulher que tem polícia aqui. Mas, gente, nós estamos tudo tudo. Nós estamos dois escravizados. Toda! Ela tá na internet. É a maior loucura. Diabo, tu pedido, eu não sei pra que é que é pedido. É? Vai porque tem acesso só na cara, sai na cara. É uma coisa assim. Tá ficado, é esse mesmo. Nós estamos escravizados, nós estamos escravizados, nós estamos tudo soltos, de feio, né, não? Há dez anos atrás, você chegava numa casa, não tinha palco. Vai em casa! E é que você quer em casa, né, gente? Tem cachorro! Né? Agora, tem vai e faz? Gente desse jeito. Imagina que eu tô aqui com vocês, nesse show, nessa noite maravilhosa. Tem que ser rápido, porque tem muita gente lá atrás. Tem mais de ser setorista aí da noite. É? Então, você deve, porque eu tô com o pobre em casa, e tem que voltar às vezes pelo meio. É? Minha vó, você se quer candidato, a mulher é santa. E o que foi, mamãe? Que é fô? Tá, a peixe me é escuro. Que é que, vovô? Não me quer mais. Me é escuro. Pensa que eu morri. Mas ainda é fô, não é? E o que passou, vovô? Talvez seja um comodismo. O que é isso, meu? Que comodismo? É a mesma coisa, mesmo que eu direto. Você foi casada com os anos? É. Se fala. Não é meu comodismo, né? Não é chato? É só? A mesma coisa? Você pega um negócio diferente hoje, bebe eu. Esse, vovô, é o comodismo. Faça diferente. Eu tô casado só há oito anos, com a minha esposa. Mas ela já inovou. Ela não deixou pra vacina, não. E o que foi? Aquela feira, meu filho, me ligou com o meu pessoal no meu casamento. Que matou doidinha. Eu digo, viste a roupa do avô? A minha mulher exigiu a roupa da roupa ali. Como é, meu filho? Essa maldita roupa. Eu digo, vovó, é uma roupa virtual. Uma roupa marginal. Não existe. Mas tem um segredo. A senhora que tá nua. Bem nua. Um detalhe da roupa. Cheia a roupa. O marido certo do trabalho. Pega a cheira já nua. E cheirosa. Eles não visitam. É a roupa do avô. Na velha fez uma cara. Se tiver um caro, é a roupa, é a roupa. Se tiver uma coisa que o Pai, vai pintar. Pega a cabeça pra ele e vai. É a roupa. É a roupa. É a roupa. Ia a roupa. É a roupa. Eu tava com uma maconha e dava de vergonha. Uma aviação de coisinha, que cheia de medonha. Ela tomou até ela. Aí ela tava na cama, desse jeito. Vem, meu tigrão! Vem, meu gostoso! O leão novo, aquela cena... Como é que cê pede pá? O que diabo é isso? Deu problema, tu foi. Agora, o senhor não vai ter sentimento erótico. Isso aqui... É a roupa do amor. Toda tua. O meu leão é de sua roupa do amor? É, sim, é sua. Eu só grifo o roupa do tomada. Lá lá dentro que tá todo engenhado. Como é que cê pede? É? Isso? Eu não, é, caralho! Eu já tenho dinheiro com o polo de Parkinson. Você sempre va lוע de Parkinson? Porque ele não exigiu minha cabeça, né? Não é? Por exemplo... Coro era com o cabarelo que era uma de pessoas. 5 os cabarelos. E cinco os cabarelos? Cinco menina. Eu pego, senhor menina! A dona do cavaleiro roupeu as cinco? O rei desse toque tremendo, mais doida a um, que de logo foi as cinco. As cinco por quatro? Tem dinheiro, pagou por subir. Pegou o quarto rei de toda a cama. Só uma, tira a roupa! Deito! Fala perto! Você! Tira essa mão! Você! Tira essa cama! Tira essa cama! Só sobrou uma! E com a chave! Pode soltar! Pode soltar! Meu Deus! A última pra esse bolo! Quem tem que subir aqui? A última, sabe eu? Tem muita gente na patroa pra vocês, tá bom? Quem tem que subir aqui? Quem tem que subir? A gente vai primar o caminho, não? Tira essa cama! Tira essa cama! Que isso aqui tá só, não? Que coisa! A tia o que foi? A menina! Eu sou uma tinta, acho que você é criada! A tia não é criada? Não, não é criada não! E ela vai falar que você não criada! Qual é a resposta que eu vou estudar sobre ela? Qual é a resposta? A irmãzona dela, que dira... Tira a roupa que vivesse pra dentar! O outro dia me estive fora! Assim que eu cheguei no colégio, a primeira coisa que vem! Cadê a minha cara? Desceu, 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 desceu! Desceu, desceu! Não tem muito não! Mas eu acho que agora para! Eu dei a resposta que a tia mandou, com a cara dela! Tira a roupa que vivesse pra dentar! E aí? Aí ela disse, o campeão, tia! Eu espero que tenha um aracão lindo! Não devolvo mais! Gente, tia Lucia, o mestre Chico Anísio! O dia sem riso, é o dia perdido! Imagine hoje, quando você resolver a festa, a gente ganha a eternidade! Perfeito!